Um, dois, três, três! Ah, rapaz, não dá pra falar de tocar bateria ao mesmo tempo, não, rapaz, não tem coordenação motora. É muito complicado, tá aí, sejam bem-vindos ao 15 Minutos, muito obrigado pela sua audiência, você que nesse momento está perdendo o caminho das índias, parece perdendo os caminhos da MTV aqui, tudo beleza, Kiabo, contigo? Ah, rapaz, tamo aí emitindo os jatos de etilínio, de energia, rapaz. Beleza, adorei sua bateria nova aí, muito maneiro, minha amiga. Ah, também nada, rapaz, aqui, ó. Show de bola a sua bateria. Agora agradecer você, meu colega aí de casa, que manda e-mails pra gente, e-mails assim de toda sorte, fazendo elogios, fazendo críticas, mandando fotos de pessoas nuas, mandando também, por que não, o novo funcionário do mês aí, que nós teremos agora na virada do mês, etc e tal, coisa e tal, muito legal. E também, por que não, mandando e-mails legais, como por exemplo, o e-mail da Sabrina Gouveia, de Sombrio, Santa Catarina. Grande Sombrio ali no sul de Santa Catarina. Ela falou o seguinte, Marcelo, por favor, viu o programa da Casa no Campo, Vida no Campo, por favor, emite o caseiro de novo, falando caseirez. Bom, então vamos lá, Kiabo, diga uma frase pra eu traduzir pelo caseirez, mais uma, vamos lá. É, pode ser inglês? Ué, o caseiro traduz pro inglês também. Ah, é? Não, então vamos fazer em português, então. Português, vai lá. Então não vai complicar essa vida, não. Por favor. É isso aí. Tinha uma menina que chamava Severina, e toda vez que a menina fazia tchan, fazia pum. Ó, 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 ó. Outra frase aí, vai lá. Ah, rapaz. Foi assim, vai. Um, dois, três, e? Minha tia se perdeu no jogo de futebol, daí eu virei pra ela e falei, tia, não vai no jogo de futebol, ela falou, tudo bem. Ó, 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 ó. Bota aí o caseireis, fale você também caseireis, uma língua muito legal, muito útil, no interior do Brasil. Temos outro e-mail agora do Raul Frota. Raul Frota é um nome bacana, hein, Raul Frota, aqui do Rio de Janeiro. O cara é parente lá do homem, né? Nossa, Marcelo, eu sofro muito com o meu nome. Ele diz aqui e pede pra imitar o Raul Gil e o Alexandre Frota, né, pra exorcizar o menino, né? Começando, por que não, com o Raul Gil. Aê, Raul Frota, no programa, agora vou anunciar essa pessoa demais, olha aí, ó, Marli Marley. E agora, por que não, o Alexandre Frota seria mais ou menos assim. Porra, Braille, tamo aí apresentando esse programa aí, Nenhum TV, que é um canal, tipo, Braille, do caralho mesmo. Um canal, porra, várias músicas, vários músicos, vários ritmos e, porra, eu sou assim, né, meu irmão, eu como qualquer parada. Como qualquer coisa, esse é o Alexandre Frota. Obrigado pro seu e-mail, mais um envio da Juliana Ferrão, de Santa Rita, do Passa 4, meu Deus. Ainda bem que não passou o quinto, né? Vamos lá. Adinei aqui, Alba, tudo bem? Queria que vocês falassem dos anos 80, a década que chamam de década perdida, mas que deixou um legado de moda, música e visuais inigualáveis. É isso. Manda um beijo pra minha irmã, Ricarda. Que nome bonito, Ricarda. Feminino, né? Tem que querer mandar um abraço pra Danila, pra Guilherma, pra Fábia e pro Regino, que estão nos assistindo agora, né? Vamos falar dos anos 80. Aqui, abre uma frase sobre os anos 80. Ah, rapaz, os anos 80 foram lá atrás, viu? E outra frase agora minha sobre os anos 80. Eu acho que é essa. Foda-se. 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 Essa necessidade de ir pra academia, cuidar do corpo Ah, rapaz, é verdade, naquela época A galera ali não se importava com as palanquinhas Não, né? Não tinha fresno Não tinha NX0, não tinha 158 central grave Gave ainda era um 74 Não tinha o que? Não tinha um monte de coisa É, rapaz, não tinha Não tinha um monte de coisa e tinha um monte de coisa que não tem hoje em dia Não tinha eu Eu nasci em 81, quer dizer, 80, não tinha eu Você nasceu quando mesmo? Deixa eu falar Eu nasci, eu nasci Eu nasci há 10 mil anos atrás, rapaz Opa, legal Se deu bem Agora, uma coisa que eu adoro dos anos 80 É a letra das músicas brasileiras dos anos 80 E aí eu separei três músicas aqui A primeira é o Ursinho Blau Blau Do Silvio Blau Blau Grande mártir do Rock and Roll, o Silvio Blau Blau, né? E assim, olhando as letras dos anos 80 A gente vê que as pessoas não tinham medo de ser ridículas Não tinham medo de ser tão inocentes São só as letras tão bobinhas, tão inocentes Por exemplo, uma música Mannequin, né? Um sonho vindo na passarela Vestido lindo, original Penteado sexy, última moda E um olhar que é puro cristal Ah, quer dizer, é muito braga Só se fosse um pagode isso mesmo, né? Que dá pra fazer pagode assim, né? Olha só Assim, ó Um sonho vindo na passarela Penteado sexy, última moda E um olhar que é puro cristal Puro cristal, puro cristal Pra aturar essa bregui só assim mesmo, né? Carinha com o queixinho na mão assim, ó? É Olha, que baitola Que baitolagem, né? Então por isso eu vou perguntar uma coisa pra você Essa, enfim Eu fico um pouco irritado Com algumas coisas dos anos 80 Tipo, ombreira Pra que isso? Aqueles apliques de mulher no cabelo? Então eu vou perguntar pra você Um negócio que é o seguinte O que é que te irrita mais Nos anos 80? Hum? O que mais me irritava nos anos 80? Acho que as roupas A maneira do pessoal se vestir assim Era muito brega A moda Que eu achava horrorosa Calça colada Bota Cano alto Era tudo muito brega mesmo É, meio breguinha Ah, eu acho que o que mais me irrita nos anos 80 É os cortes de cabelo da época A perda do sonho dos anos 70, né? Pra quem pode viver os anos 60, 70 Assim, foi um ano Anos muito loucos Muito revolucionários Música brega Lambada O que mais me irrita dos anos 80? Falta de computador Hoje em dia é muito prático Antigamente era muito difícil com essa informação Nem Mato Grosso Aquele escândalo, sabe? Aquela, sei lá Aqueles shows vulgares Eu sou só Bicho Carente de carinho O rock brasileiro, de uma certa forma Você Morto por isso Vida louca Vida Vida breve Sabe o que eu me lembro dos anos 80? Aquela musiquinha do horário político assim Lula lá Brilha uma estrela Lula lá Lula lá Lula é a esperança Da alegria E os artistas de mão dada Era época que o PT ainda apaixonava a gente Em alguma moral E a gente não tinha ainda Se decepcionado Vem? O que? Quem falou o que? Aí a gente falava um negócio aí Eu deixo claro que não dá pra falar nada não Bom, a gente até daqui a pouco A gente voltou Como diria o caseiro Nossa, tá vendo? Acabou? Até que é Pra dar intervalo Acabou? 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 Põe uma volta aí Next